Hashtag vamos todos ficar bem e fiquem em casa. É isso mesmo! Só temos que ficar em casa, em segurança. É isso mesmo! Fica em casa! Vai ficar tudo bem! Lavar as mãos, 20 segundos, com muito sabão. Tossir para o braço ou espirrar na minha cara. Eu não vou tocar, ficar em casa e lavar as mãos, 20 segundos, com muito sabão. E bebo água, já estou avisado, tenho a família toda ao meu lado. Posso dançar, fazer teatro e ler um livro dentro do meu quarto. Posso ouvir rádio, ver televisão e viajar debaixo do edredão. Ouvir um disco ou cozinhar, ligar a net e conversar. Brincar sozinho ou com companhia, cantar bem alto, cheio de alegria. Ficar em casa, lavar as mãos, 20 segundos, com muito sabão. Tossir para o braço ou espirrar na minha cara. Eu não vou tocar, ficar em casa e lavar as mãos, 20 segundos, com muito sabão. E bebo água, já estou avisado, tenho a família toda ao meu lado. Tenho a família toda ao meu lado. Olha que vírus que nos pôs de quarentena, fechou a escola em NAPAC, que grande cena. Vamos juntar-nos mesmo estando separados e não poupar em todos os cuidados. Ficar em casa, lavar as mãos, 20 segundos, com muito sabão. Tossir para o braço ou espirrar na minha cara. Eu não vou tocar, ficar em casa, lavar as mãos, 20 segundos, com muito sabão. E bebo água, já estou avisado, tenho a família toda ao meu lado. Vamos ficar em casa, lavar as mãos, 20 segundos, com muito sabão. Tossir para o braço ou espirrar na minha cara. Eu não vou tocar, ficar em casa, lavar as mãos, 20 segundos, com muito sabão. Tossir para o braço ou espirrar na minha cara. Eu não vou tocar, ficar em casa, lavar as mãos, 20 segundos, com muito sabão. E bebo água, já estou avisado, tenho a família toda ao meu lado. Tenho a família toda ao meu lado. Tenho a família toda ao meu lado. Vamos todos ficar bem. E fiquem em casa. E fiquem em casa.